O que? Eu sou o Gladio Oliver. Bom, para passar a régua por hoje, para encerrar o nosso engenheirismo, eu vou confessar a vocês que talvez eu esteja sofrendo o fato de que eu elegi essa semana a semana dos addons, ok? Eu queria aprender os addons mais importantes do software, do Blender, ok? E isso me fez ficar em contato só com o engenheirismo, ok? Eu não estou produzindo nada efetivamente. Eu parei de produzir a Trissi, que nós estávamos trabalhando, e faz muito tempo que eu não vejo o resultado. Então isso aqui vai me deixando um pouco mais irritado, acredito, com o software, porque você não vê o seu futuro, né? Mas enfim, nós vamos comemorar 1500 vídeos, que não há nada para comemorar, ok? E ask aqui, file new general, e vamos começar tudo de novo, para ver se a gente refaz uma coisa que nosso amigo, nosso amigo do hardops, o masterzinho, ok? Ele produziu aqui, e eu queria tentar fazer a mesma coisa. Vejam, ele começa com mirror, ok? Mas ele vem aqui no modifier, começa no bisect, e tira a metade desse objeto aqui, ok? Aí ele vem aqui no edit mode, a gente vai mudar para up, para tuf. Isso aqui, e com bevel edges eu vou criar um chanfro nessa minha base aqui, ok? Bom, ele começa por aí, aí ele faz o seguinte, shift A, não em edit mode, em object mode, shift A, mexe, outro cubo, scale, ok? Scale em X, ok? E vamos vir aqui no set, vou colocar isso aqui, aqui nessa pontinha, vejam. Há uma possibilidade, caso você use isto aqui, vejam, cliquei nos dois, shift Kill, vou dar uma booleana, ok? Essa booleana, existe a possibilidade de você querer que este objeto aqui seja mirror, e não este. Mas no caso, eu quero que este objeto seja mirror. Então eu vou dar um Alt X, mas não mais em bisect, em modifier, ok? Vou clicar aqui, pronto, eu tenho o outro lado, ok? Vou de novo, Alt X, clicar aqui, puf, eu tenho o outro do outro lado, vejam. Eu só tenho uma gerador, um gerador, ok? E esse gerador está gerando todas essas faces aqui. De novo, eu venho aqui, bevel edges, eu crio chanfros para todo mundo. Não, bevel edges, crio chanfros para todo mundo. E antes de aceitá-lo, vou com a rodinha do meu mouse, eu vou criar um chanfro que tem essa característica, ok? Ou seja, é um chanfro abaulado aqui, em forma de círculo, arredondado, seja lá o que vocês queiram chamar o nosso amigo aqui. E vejam, de novo, ele vem aqui, shift A, mesh, cylinder, rotate Y, 90, né? 90, ok? Scale, opa, scale, scale. Se eu venho aqui, vou dar um scale um pouco maior, G, ok? Acredito que seja S, Z, 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 aqui, pronto. Para eu sair de um lado ao outro. E o que eu faço aqui? G, vou andar um pouco mais, aqui de novo, shift Q, difference. Pronto, aqui está a minha diferença. Vejam que a diferença já foi transferida para o outro lado. Por quê? Porque eu estou trabalhando, o meu bullying está logo abaixo, na verdade, aqui, tuf, meu bullying está abaixo dos mirrors, ok? Ele aconteceu aqui, nesta região aqui, só de tirar aqui, ok? Vocês vão dizer, cara, o que isso aí é de novidade? Novidade nenhuma, mas o problema é que aos pouquinhos você vai se familiarizando com a massa de informações que você precisa para gerar um objeto. Vejam, isso aqui não é fácil, o que vem agora. O que vem agora é o seguinte, nós já tivemos esse problema. Eu vou ter que, realmente, confesso que vou ter que parar para dar uma olhada, porque o que significa o seguinte, se eu vier aqui simplesmente mover esse objeto para cima, o que vai acontecer com os buracos? Eles vão sair do lugar. Então, eu preciso agrupar esse objeto de tal maneira que eu possa levá-lo adiante. Como é que se faz isso? Não tenho a menor ideia. Bom, vejam só, eu preciso contar um troço para vocês. Eu passei batido por um negócio que eu sei que eu vou precisar voltar e vou precisar explicar. Eu vou explicar no momento adequado. No momento, eu não preciso seguir exatamente a mesma cronologia do nosso amigo. Algumas ferramentas, você... enfim, né? Aqui ele vai usar um sistema diferente do que ele usou. Ele já usou, ele já mostrou um pouquinho antes disso aqui, uma maneira de agrupar isso aqui. Mas ele não vai fazer por essa maneira, ele vai fazer por displace. Então, como é que nós fazemos isso? Eu vou vir aqui no Q, Add Modifier, displace. Ok? E o displace, se eu dou um Z aqui, vejam só, ele movimenta. Muito provavelmente, se eu movimentar 0.5 aqui, eu estou vendo ali no cantinho, 0.50 aqui, eu já vou ter feito o que eu precisaria. Caso eu queira fazer um novo Mirror, ok? Então, vamos dar um Alt X aqui. Opa! Alt X... volta pra cá, desgraça! Alt X não é aqui. Vamos lá. Opa! Alt X... Quem é você? Você é aqui? Oh! Eu achei que era esse aqui. Alt X... Tuf! Tá ruim a coisa, né? Ah! Ctrl Z... É... Não sei dizer a você... Ah! Muito provavelmente... Deixa eu ver... Um... É, eu não sei por que... Deixa eu aplicar o modificador... Vou dar um 3 aqui... Eu não sei por que o displace... Eu posso ter dado um... Posso ter feito uma bobagem aqui, né? Displace... Aqui... Tudo bem... Estou aqui com o meu displace... Cadê o meu... O displace aqui... Vem aqui... Agora Alt X... É... Puf! É... Que maravilha, né? Nunca vou conseguir fazer... O que o nosso amigo fez... Vejam... Eu, sinceramente... Alt X... É o que ele faz aqui... Alt... Não... É muito engraçado, né? Não sei dizer pra vocês... Esse... É... Esse mirror aqui... Caspe, tá... Onde é que tá isso aqui? Pronto... Eu preciso mudar... A ordem aqui... Não sei por que ele faz... Ele consegue fazer sem... Gerar problemas... Bom... O que ele fala aqui... E é esse aqui... Que é o... Era tudo que eu queria mostrar... Para vocês fazerem um... Eu vou pegar um novo cubo... Vou dar um scale nesse cubo aqui... Vou puxar ele aqui pra fora... G... Ok... Ele vai fazer de um jeito... Eu vou fazer de outro... Porque... É... É... Num... Esquei um Y aqui... Puf... Ok... Vamos lá... G... Aqui... Ele... Agora... Ele... Ele aplica o seguinte... Ele aplica... É... Modificadores... Neste objeto aqui... Vejam... Shift Q... Vamos ver se... Eu consigo fazer isso... Vejam só... Todos eles já estão cortados... Para todos os lados... Ok... É... Basicamente... O que eu deveria fazer... É o seguinte... Vamos ver... Puts... Eu não consigo fazer o que ele fez... Porque... É o seguinte... Na verdade... O que ele faz aqui... É... Andando um pouquinho só... Para vocês verem... Vejam... Ele coloca mais... Eu queria colocar só aquele objeto ali... Vejam... Ele faz... É desnecessário fazer... Por causa da ordem... Mas... Ele pega aqui... Deixa eu ver... Se eu dou um Shift D aqui... Ok... Dá um Rotate... X... Que... 90... 90... Ok... O objeto está cortado aqui... Se eu... Toda vez que eu vier aqui... Eu vou fazer... Tuf... Um mirror em tudo... Ok... A menos que... É... Eu pegue esse objeto aqui... E as booleanas... Que eu estou gerando aqui... Veja... Se eu gerar... Essa booleana para cá... Oh... A booleana não tem mais... Mas eu posso vir neste objeto aqui... E neste aqui... Eu dar um mirror... Mas isto aqui... É uma confusão... Porque... Eu já estou com o eixo... O eixo fora de lugar... Para fazer... Esta... Fazer essa... Este negócio aqui... Vou dar um delete... Vamos fazer o seguinte... Vou dar um Shift A... Shift A novamente... Mesh Cube... Ok... Scale... De novo... Vou dar um... Um... Acho que GZ... Scale Z... Ok... Mas desta feita... Vou fazer o seguinte... Vejam... Edit Mode... No Edit Mode aqui... Eu vou dar um G... E vou trazer o objeto aqui para cima... Qual foi a mudança que eu fiz? A partir do momento que eu fiz em Edit Mode... O eixo dele ficou lá... Ok... Lá embaixo... Ok... Vamos ver se isto é explicável... Agora eu venho aqui... E neste aqui... Eu vou dar um Alt X... Vou dar um Mirror... Puff... Ah... Cáspita... Cadê você? Sumiu... Ctrl Z... Este aqui... Alt X... Mirror... Puff... Aqui... Só que eu vou dar aqui... No X... No Y... No Z... Em todos os lugares... E agora sim... Vou vir aqui... Shift Q... Vamos ver se vai dar certo... Puff... É... Vocês vão falar... Ah... Cara... É a diferença... A diferença é que... Este aqui é o controlador do meu... Do meu Mirror... Ok... Este aqui... Ok... E não... O próprio... A própria booleana que eu estava fazendo... Bom... Eu espero que vocês... Espero que vocês tenham entendido... Não é fácil entender esses conceitos aqui... Ok... Mas... Vocês conseguem ver... Que é um objeto bem difícil... H... 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 Objeto bem difícil... Que você vai conseguindo... Ok... Com as operações... Com a pilha de operações de modificadores que você faz... Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Esse foi o primeiro vídeo que saiu... Que saiu azeitado... Saiu lubrificado... A gente não engastalhou em coisa nenhuma... Por enquanto é isso aí...